Ai, que saudade Pai, que saudade Pai, que saudade de quando eu te encontrei Coração queimando, os olhos brilhando Sim, eu sei, era tudo tão lindo Jardim perfeito, teu paraíso Que triste foi quando de repente eu percebi Que cresci ao ponto de não precisar de ti Eu não orava mais, não buscava mais Eu aprendi demais Mas que inverno é esse que não passa Traz o teu sol e aquece a minha alma Quero desaprender a viver sem te ter Não vale a pena ter tudo e não ter nada Quero te amar, voltar a ser como criança Eu não suporto viver mais de lembranças De quando te encontrei, quando te conheci Dói tanto sentir tua falta aqui Abra as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando Eu tô voltando, eu tô voltando Pra casa, Pai Abra as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando Eu tô voltando, eu tô voltando Eu tô voltando pra casa, Pai Eu sinto tanta falta de casa Eu me lembro de como era bom acordar E senti que meu pai estava ali por perto Eu até tenho vontade de voltar Mas eu fui tão longe O meu estado, ele está tão ruim Eu fico me perguntando Será que ele vai me aceitar? Será que ele vai perdoar tanta coisa errada que eu fiz? Oh Deus Mas eu ouço uma voz E era a voz do meu papai Me dizendo vem Você ainda é meu filho Vem que eu faço tudo novo Tem vestes novas Tem sandália nova Vem Eu tenho uma festa Pra comemorar a sua volta Abra as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando Eu tô voltando, eu tô voltando Pra casa Abra as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, tô Eu tô voltando, eu tô voltando Pra casa Abra as portas do teu paraíso Desesperado Desesperado Eu vou correr Ao teu encontro Deus Com muita fome E sede Fome E sede Eu preciso Eu preciso do teu abraço Voltando Pra casa Pai Pra casa do meu Pai Você VIVO Eu preciso de meu Eu preciso de minha Eu preciso de minha Eu preciso do teu